O jornalista Flávio Dias, do canal Atenção Vascaíno, em entrevista ao Diguinho no programa Futebolaço Podcast, detonou o CT Moacir Barbosa, veja trechos da entrevista, mas antes se você é novo por aqui, então se inscreve em nosso canal e ative o sininho de notificações, pois assim, o YouTube te avisa. Sempre que houver vídeos novos por aqui, e ajude mais vascaínos terem acesso a esse vídeo, basta para isso clicar no botão do like, agora vamos à notícia. Sabe, a mesma coisa, você vai fazer um CT numa área onde há um conflito, é o risco. Agora, por questão política, por questão de pressão, época de eleição, tanto o Fluminense, porque o Fluminense é ali do lado, como o Vasco, resolveram pegar os terrenos, sabiam do tamanho da trolha, cara. Claro que sabiam. Tá aí, cara. Hoje, de manhã eu conversei com pessoas lá do futebol do Vasco e me disseram, cara, a bala comendo aqui, irmão. Tem vídeo, inclusive, sempre lá no Twitter. Tem, sabe, a bala comendo, perigosíssimo. Você mesmo, um dia se perdeu lá, o Waze te botou numa roubada, entrou lá no meio, cara, da comunidade. Então a gente tem que chegar no CT, a gente tem que ligar o pisca-alerta. Então, são situações que todo mundo já sabia, ok? Então buscasse uma alternativa. E as pessoas ficam cobrando. Não, a 777 tem que fazer investimento. Eu sou os gringos, não faço também, não. Eu vou botar meu dinheiro ali? Qual é a segurança que aquilo ali vai virar? Você faz um hotel ali, para os jogadores concentrarem? Eu não faço. Eu sou engenheiro, eu não faço. Até porque vai ficar alto e tem risco de bala perdida. Pô, cara. Sou maluco, velho. Então a gente, eu acho que essa questão do CT é a mesma coisa de São Januário. Precisa ser dita a verdade, parar com essas minhas verdades. Já entubou 6 milhões lá, que é o dinheiro do torcedor. Já se botou mais 4 agora no início do ano com as obras que tem. Ampliação, estacionamento, seja lá o que for. Tem 10 milhões, amigo. Desculpe. Após afirmar que a localização é ruim, Flávio Dias continuou detonando a estrutura do CT, chegando a chamar de Mambembe o CT vascaíno. Veja agora o trecho da entrevista. E aí, vascaíno? Você concorda com o jornalista Flávio Dias? Deixe abaixo o seu comentário. Mas antes, não se esquece de se inscrever em nosso canal e de deixar seu like.